Um braço seu, um carinho seu Significam mais que mil palavras É a expressão da intenção De um apaixonado coração Além de namorado, você é amigo Abre mão de sonhos pra sonhar comigo Um caminhão de flores nunca me diria O quanto vale esse nosso amor Você é poeta, sem caneta, sem papel Eu vejo nos teus olhos, sinto no teu toque A intenção mais forte de alguém que sabe amar Por isso não deixei pra depois Bolei esse momento pra nós dois Um jantar à luz de belas pra dizer Amor, eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar Agradecer a Deus por fazer Meus coisas tão simples, mas bonitais E a prova disso tudo é você Um abraço seu, um carinho seu Significam mais que mil palavras É a expressão da intenção De um apaixonado coração Além de namorado, você é amigo Abre mão de sonhos pra sonhar comigo Um caminhão de flores nunca me diria O quanto vale esse nosso amor Você é poeta, sem caneta, sem papel Eu vejo nos teus olhos, sinto no teu toque A intenção mais forte de alguém que sabe amar Por isso não deixei pra depois Bolei esse momento pra nós dois Um jantar à luz de belas pra dizer Amor, eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar Agradecer a Deus por fazer Meus coisas tão simples, mas bonitais E a prova disso tudo é você Não quero apenas te emocionar Com uma noite enfeitada, com um lindo jantar São mil intenções em um gesto de amor Eu sou uma mulher declarando que sou Apaixonada, muito feliz E desse amor, um eterno aprendiz Eu sou a resposta de um jeito tão único de me amar Por isso não deixei pra depois Bolei esse momento pra nós dois Um jantar à luz de belas pra dizer Amor, eu amo tanto você Não posso me esquecer Por fazer As coisas tão simples, mas bonitais E a prova disso tudo é Você Não posso me esquecer Não posso me esquecer Não posso me esquecer Desde o princípio Desde o princípio Quando com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando o seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava Entendi Soube que buscava Mais de mim Mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava Entendi Entendi Eu já não podia Resistir E com um beijo E com um amor Te entreguei meu coração Me apaixonei Me apaixonei E quando longe eu estava Percebi Que o teu carinho e o teu amor Eram pra mim Como um sussurro Ouvi tua voz No meu silêncio Me chamando cada dia Mais na ti Soube que me amava Entendi Soube que eu já não podia Soube que buscava Mais, mais De mim Soube que buscava Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava Soube que me amava Entendi Entendi Eu já não podia Resistir E com um beijo E com um amor Te entreguei meu coração Me apaixonei Soube que me amava Soube que buscava Soube que buscava Sobe que buscava Soube que buscava Muito mais Muito mais De mim Que muito tempo me esperou Então cheguei, soube que me amava Entendi, eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei, meu coração me apaixonei Me apaixonei Estou aqui Não há o que temer Se quando o coração não se engana outra vez Com mais uma paixão Pra quem sabe o que quer Não há tempo a perder Basta estar nas mãos de Deus Pra tudo acontecer Jesus Me deu você Jamais Onde imaginar alguém assim Seja o que for Haja o que houver Eu prometo que sempre estarei Ao teu lado Meu amor Como explicar Homem e mulher Dois se tornam um só o Senhor Pra me abençoar Com você Com você Pra tudo acontecer Pra tudo acontecer Pra tudo acontecer O Jesus Meu amor Meu amor Meu amor Como explicar Homem e mulher Dois se tornam um só o Senhor Pra me abençoar Com você Seja o que for Seja o que for Haja o que houver Eu prometo que sempre estarei Ao teu lado Meu amor Meu amor Como explicar Homem e mulher Dois se tornam um só o Senhor Pra me abençoar Com você Pra me abençoar Com você Já passou da meia noite, olha o que a saudade faz Estou sem sono e o meu pensamento vai Trazer você, lembrar você, sonhar com você Mudar, não sei te esquecer Então peguei meu violão, papel, caneta Você é minha inspiração, escrita, feita Seus olhos os mais lindos que eu já vi Seu sorriso é o sol que ilumina tudo em mim Já faz tempo que eu queria te falar Mas a minha timidez nunca quer deixar Foi pra você que eu fiz essa canção Amor, escute esse refrão Te amo, te quero Te prometo, te espero O tempo que preciso for Você nasceu pra mim, amor Te amo, te quero Te prometo, te espero O tempo que preciso for Você nasceu pra mim, amor Já faz tempo que eu queria te falar Mas a minha timidez nunca quer deixar Foi pra você que eu fiz essa canção Amor, escute esse refrão Te amo, te quero Te prometo, te espero O tempo que preciso for O tempo que preciso for Você nasceu pra mim, amor Você nasceu pra mim, amor Eu te amo, te quero Te prometo, te espero Te prometo, te espero O tempo que preciso for O tempo que preciso for Você nasceu pra mim, amor Você nasceu pra mim, amor Você nasceu pra mim, amor Eu fotografei você Dentro do meu coração Dentro do meu coração Pra felicidade estar Pra felicidade estar Não apenas a ilusão Vivendo uma vida assim Eu pra você, você é pra mim Uma união de amor Abençoada no Senhor Você amou Ficou gravado no meu coração Você está dentro de mim Pra ficar pra sempre Eu fotografei você Dentro do meu coração Pra felicidade estar Não apenas a Ilusão Vivendo uma vida assim Eu pra você, você é pra mim Uma união de amor Abençoada no Senhor Você amou Ficou gravado no meu coração Você Está Estar Dentro de mim Pra ficar Pra ficar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra ficar Pra ficar Música 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 Tem uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Tem de ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores eu mandei Um cartão anônimo escrito te amei No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante ela me olhou Era você, a menina dos meus sonhos que eu me apaixonei A menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era amada mesmo sem saber Admirada muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vagar Nos meus porões, nos pensamentos meus Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Tenho uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Quem te ouvi prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste não Antes de te conhecer eu já amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras Entre medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores eu mandei Um cartão anônimo escrito Te amei, no dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante ela me odou Era você, a menina dos meus sonhos que eu me apaixonei A menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era amada mesmo sem saber Admirada muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vagar Nos meus porões, nos pensamentos meus Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado meu Deus Antes de você se apaixonar Eu já me apaixonei Antes de você me amar Também já te amei A nossa história não começa onde começou O início foi brilhante Quando sem querer Você me olhou Era você Me sinto tão amado e isso faz bem Me sinto tão amado e isso faz bem Com o coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com uma brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponta sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito Com uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do meu amor Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorado Ontem namorada noiva e agora sua mulher Me sinto tão amado e isso faz bem Me sinto tão amado e isso faz bem E quando se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do meu amor Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva e agora sua mulher Vamos nos molhar na chuva do Senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um conto de agradecimento A Deus quando mais precisei você me apareceu Um presente e o remetente era Deus Me sinto tão amado e isso faz bem Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva e agora sua mulher Você foi como um dilúvio de amor 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 Agora sua mulher Oh 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 Dobrei meus joelhos pra te encontrar Esperei com paciência e com mansidão Eu pedi a Deus alguém para amar Um amor que fosse fruto de oração Contei ao Pai cada sonho meu E entreguei tudo em Suas mãos E o meu pedido Ele concedeu Tu és meu grande amor, fruto de oração E Deus abriu meus olhos para ver E ao Te ver meu coração sorriu Maravilhoso foi Te conhecer O próprio amor foi quem nos uniu E Deus abriu meus olhos para ver E ao Te ver meu coração sorriu Maravilhoso foi Te conhecer Seu próprio Deus foi quem nos uniu Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh, oh Povei meus joelhos pra te encontrar Esperei com paciência e com mansidão Eu pedi a Deus alguém para amar Um amor que fosse fruto de oração Contei ao Pai cada sonho meu E entreguei tudo em Suas mãos O meu pedido Ele concedeu Tu és meu grande amor Fruto de oração E Deus abriu meus olhos para ver E ao Te ver meu coração sorriu Maravilhoso foi Te conhecer O próprio amor foi quem nos uniu E Deus abriu meus olhos para ver E ao Te ver meu coração sorriu Maravilhoso foi Te conhecer O próprio Deus foi quem nos uniu Deus os uniu Te amar é tão bom Te amar me faz tão bem Teu amor é tão bom Teu amor me faz tão bem Tudo de oração Te amar é tão bom Te amar me faz tão bem Tudo de oração Teu amor é tão bom Teu amor me faz tão bem E Deus abriu meu coração sorriu E Deus abriu meus olhos para ver E ao Te ver meu coração sorriu E ao Te ver meu coração sorriu Maravilhoso foi Te conhecer E ao Te ver meu coração sorriu O próprio Deus foi quem nos uniu Deus nos uniu Me lembro bem Me lembro bem A primeira vez que te olhei Nos Teus olhos eu encontrei Tenura e amor Como eu nunca vi igual O céu O céu Uma estrela então brilhou E eu Escrevi um verso de amor Para o seu coração Para o seu coração Meu amor é muito mais Do que eu podia imaginar Agradeço a Deus Por poder te amar Se uma lágrima cair do meu olhar Não é do mal Não é do mal É do meu coração Querendo te encontrar Me lembro bem A primeira vez Te olhei Te olhei Nos Teus olhos eu encontrei Ternura e amor Como eu nunca vi igual O céu O céu Uma estrela então brilhou E eu E eu Escrevi um verso de amor Para o seu coração Meu amor Meu amor é muito mais Do que eu podia imaginar Agradeço a Deus Por poder te amar Se uma lágrima cair do meu olhar Não leve a mal É o meu coração Querendo te encontrar Se uma lágrima cair do meu olhar Meu amor é muito mais Do que eu podia imaginar Agradeço a Deus Agradeço a Deus Por poder te amar Se uma lágrima cair do meu olhar 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 Não leve a mal É o meu coração É o meu coração Meu coração Querendo te encontrar Me lembro 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 Foi um sentimento que se misturou Me apaixonei, você se apaixonou também Um filme de amor Não tendo bem então pra que interpretar A gente corre o risco de se machucar As cenas São reais, não podemos falhar E no roteiro E no roteiro não está A parte do final Mas isso é algo que a eternidade nunca revelou Vamos fazer Vamos fazer desse filme Uma realidade Uma realidade A gente corre o risco de se machucar As cenas São reais São reais São reais Não podemos falhar E no roteiro E no roteiro não está Tornar de fogo Vamos fazer da história Uma poesia Escrita É escrita Não com tinta de ouro O Senhor O Senhor vai derramar As Suas bênçãos em nós E não há E não há culpa Que faz esse amor Apagar Uma licença Uma licença Do amor A nossa história Afirmou Que na eternidade Ela escrita está Vamos fazer desse filme Uma realidade Com o nosso amor Com o nosso amor A prova de fogo Vamos fazer da história Uma poesia Escrita A mão com tinta de ouro Vamos fazer da história Uma poesia Realidade Realidade Com o nosso amor A prova de fogo Vamos fazer da história Uma poesia Escrita É escrita A mão com tinta De ouro Uma poesia Uma poesia Uma poesia Pequenos gestos Pequenos gestos São como notas de canção Que a cada dia Nova música compor Você verá a emoção Nascerá do coração Por pequenos gestos Com o nosso amor Sorrisos e palavras certas Desarmam o coração Escreve os momentos Que em Deus irão ficar A vida que se abre para o amor Felicidade cai como gotas De ovário Em pétalas de flor Abraça-me Acalma-me Em suas mãos Quero estar Beija-me Me faz sentir Mais perto de você Deixe tudo pra depois Vem fazer a noite Conta E o amanhã Faremos juntos Um dia eterno Pra nós dois Nada será como antes Só depende de nós dois Se o coração Se o coração se apronta Se o coração se apronta Pra sonhar A vida A vida que se abre para o amor Felicidade E cai como gotas De ovário Em pétalas de flor Abraça-me Abraça-me Acalma-me Em suas mãos Quero estar Beija-me Me faz sentir Mais perto de você Deixe tudo pra depois Vem fazer a noite pouca E o amanhã Faremos juntos O dia eterno Pra nós dois Abraça-me Abraça-me Acalma-me Em suas mãos Quero estar Beija-me Me faz sentir Mais perto de você Deixe tudo pra depois Vem fazer a noite pouca E o amanhã Faremos juntos Um dia eterno Pra nós dois Abraça-me Acalma-me Em suas mãos E o amanhã Faremos juntos Um dia eterno Pra nós dois Tchau 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 Eu me lembro bem A primeira vez em que eu te vi Não dá pra esquecer O sol brilhando ali E você sorrindo Sem imaginar Que eu te percebi São momentos inesquecíveis O mundo para e nasce um grande amor Eu e você Eu vou até o fim Por causa deste amor Você me fez entender Que não é mesmo pra nós dois Enfrento o que vier Qualquer situação Com você não há limites Hoje estou aqui Você disse sim Deus abençoou Vamos nos casar Tantas provações Tivemos que passar Mas o nosso amor Conseguiu vencer Valeu a pena Cada experiência Crescemos juntos Nada foi em vão Eu e você Eu vou até o fim Por causa deste amor Você me fez entender Que não é mesmo pra nós dois Enfrento o que vier Qualquer situação Com você não há limites Com você não há limites A nossa história não acaba aqui São tantos sonhos pra realizar Eu vou até o fim Por causa deste amor Você me fez entender Que não há medo Pra nós dois Enfrento o que vier Qualquer situação Com você não há limites Eu vou até o fim Por causa deste amor Você me fez entender Com você não há limites Com você não há limites Com você não há limites Você me fez entender Você me fez entender Você me fez entender Que não há medo Você me fez entender Você me fez entender Com você não há limites 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 Eu sonhei Eu perco o medo de voar Com você não há limites Com você não há limites Com você não há limites Para você não há limites Você me fez entender Se você não há limites Com você não há limites Não dá pra entender, não há como explicar Hoje a solidão é uma página virada E o que Deus uniu ninguém pode separar Eu e você, bem melhor assim Quando você me olha, amor Quando você me abraça Eu sinto a paz de um sonho bom De um sonho que hoje é real Quando você me olha, amor Quando você me abraça Eu posso ser o que sonhei Eu perco medo de voar Só porque você me ama Só porque você Só porque você é Me ama Eu perco medo de voar Eu perco medo de voar Estava satisfeito só em ser teu amigo Mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado Grande amizade com estar apaixonado Se for só isso, logo vai passar Mas quando toco o telefone, será você O que eu estiver fazendo, eu paro de fazer E se fica muito tempo sem me ligar Arranjo uma desculpa pra te procurar Que tolo, mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você É sem querer Você não sai da minha cabeça Mas eu só vivo acordado a sonhar Imaginar nós dois Às vezes penso ser um sonho impossível Uma ilusão terrível será Eu já pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrissem pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se Ele quiser então Não importa quando, onde, como eu vou ter teu coração Faço tudo pra chamar sua atenção Vezes quando eu me despeço pelas mãos Engula seco o ciúme Quando um outro apaixonado Quer tirar de mim sua atenção Coração apaixonado é bobo Um sorriso teu e eu me derreto todo O seu chá no seu olhar Sua fala mansa me faz delirar Mas quanta coisa aconteceu e foi dita Qualquer mínimo detalhe era pista Coisas que ficaram para trás Coisas que você nem lembra mais Mas eu guardo tudo aqui no meu peito Tanto tempo estudando o seu jeito Tanto tempo esperando uma chance Sonhei tanto com esse romance Que tolo, mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você É sem querer Você não sai da minha cabeça Mas eu só vivo acordado a sonhar Imaginar nós dois Às vezes penso ser um sonho impossível Uma ilusão terrível será Eu já pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrissem pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se ele quiser então Não importa quando, onde, como eu vou ter teu coração Yeah 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 Oh Oh Girl Oh, oh, oh Quem não sonha em encontrar Alguém com jeito todo especial de ser Pra dividir os momentos de alegria e de dor E os sonhos compartilhar na presença do Senhor Amo você Você foi feito pra mim É o melhor presente de Deus Valeu a pena esperar você a tudo que um dia sonhei Amo você Nunca é demais repetir Pudesse e já declarei Mas pela décima primeira vez Amo você Não tenho palavras para agradecer a Deus O privilégio que foi conhecer você Você é a metade Que mudou a minha vida Vamos juntos viver Nossa história de amor A mais linda que já foi lida Amo você Você foi feito pra mim É o melhor presente de Deus Valeu a pena esperar você a tudo que um dia sonhei E também não caixei Não quer demais repetir Pudesse e já declarei Mas pela décima primeira vez Amo você Lembra quando foi diante do altar O compromisso assumido perante o Senhor Hoje quero renovar o que um dia eu declarei Que pra sempre vou te amar, sempre te amarei Amo você, você foi feito pra mim É o melhor presente de Deus Valeu a pena esperar você é tudo que um dia sonhei Não quer demais repetir Mudo às vezes já demarei Mas pela décima primeira vez Amo você Amo você Amo você Eu não entendi Porque nunca consegui Te responder Se tudo que eu queria Era você Não sei O que dizer Eu Não percebi Que a razão era maior E adormeci No momento mais difícil Te perdi Mas nunca Desisti Quem disse que o amor Pode acabar Quem foi que disse que o amor Pode acabar Pode acabar Quem foi que disse que o amor Quem foi que disse que o amor Pode acabar Eu Não percebi Eu Que a razão era maior E adormeci No momento mais difícil Te perdi Que nem Mas nunca Desde Mas nunca Desisti Quem disse que o amor Pode acabar Quem foi que disse que o amor Pode acabar Quem foi que disse que o amor Quem disse que o amor Pode acabar Quem foi que disse que o amor Pode acabar Quem disse que o amor Pode acabar Quem foi que disse que o amor Pode acabar Quem disse que o amor Pode acabar Quem foi que disse que o amor Pode acabar